Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Michele Kogo, terapeuta holística, e hoje nós vamos fazer uma meditação Ho'oponopono do perdão e de renovação. Vou pedir para que vocês então escolham um lugar, sentem-se confortavelmente, vai se desconectando das preocupações e tensões, fechem seus olhos, respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca, e faça esse ciclo de respiração três vezes, oxigenando todo o seu corpo, oxigenando a sua mente e se tranquilizando. Vamos lá? Meditação Ho'oponopono. Eu me perdoo por todas as vezes que cuidei do outro sem cuidar da minha própria vida e regar meu próprio jardim. Por todas as vezes em que a doação me deixou um buraco e me fez sentir dor e autoabandono. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas memórias e a mim. De agora em diante e para sempre, eu escolho olhar amorosamente para minha vida e regar meu precioso jardim antes de me doar. Porque somente assim posso doar por inteiro, sem sentir dor e sem me abandonar. Eu permita o amor sagrado me preencher. Eu me amo e agradeço a sagrada liberdade e a cura. Eu me perdoo por todas as vezes em que me abandonei, esperando que alguém viesse me salvar. Eu me perdoo completamente por isso. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo. Agradeço a oportunidade de libertar estas memórias e a mim. De agora em diante e para sempre, eu escolho jamais me abandonar outra vez. Eu escolho conscientemente me encontrar em cada passo primeiro antes de me doar. Eu permita o amor divino me preencher. Eu me amo. Agradeço a sagrada liberdade e a cura. Eu me perdoo por todas as vezes em que deixei de respeitar meus próprios limites. Todas as vezes em que disse sim, quando minha real vontade era dizer não era dizer não. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo. Agradeço a oportunidade de libertar estas memórias e a mim. De agora em diante e para sempre, eu escolho respeitar meus próprios limites e somente dizer sim quando essa for a vontade mais profunda do meu ser. Escolho conscientemente dizer não quando o pedido do outro infringir o que minha alma realmente deseja e for saudável. Eu permito ao amor sagrado me preencher. Eu me amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas memórias e a mim. Eu me perdoo pelas falhas que cometi no processo de crescimento e evolução. Me perdoo por todas as vezes em que ao errar e falhar, eu me censurei, me cupei e me puni. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo e agradeço a oportunidade de libertar estas memórias e a mim. De agora em diante e para sempre, eu escolho meu olhar com todo amor e compaixão. Escolho fazer uma autoanálise para entender que estou dando o meu melhor de acordo com a consciência que tenho em cada momento. Escolho assumir 100% a responsabilidade por todos os meus atos e todos os resultados na minha vida. Eu escolho apreciar a autogratidão e o autoamor com 100% de responsabilidade. E escolho agir da mesma maneira para com cada semelhante meu. Eu permito ao amor sagrado me preencher. Eu me amo, agradeço a divina liberdade e a cura. Eu me perdoo por todas as vezes em que tentei corresponder a uma imagem que alguém pintou de mim. Declaro ao universo que este tempo acabou. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo. Agradeço a oportunidade de libertar estas memórias e a mim. De agora em diante e para sempre, eu escolho celebrar com alegria a grandeza de quem eu sou, sem qualquer tentativa de buscar me enquadrar em qualquer imagem que pintaram de mim. Eu abro mão totalmente da necessidade de quem quer que seja. Na minha essência, eu sou um ser sagrado. Como todas as demais pessoas, eu escolho me amar e me respeitar total e integralmente. Eu permito ao amor sagrado me preencher. Eu me amo, agradeço a divina liberdade e a cura. De agora em diante e para sempre, sempre, eu escolho me curar, me respeitar e me amparar, a cada passo com todo amor e carinho. A minha força se refaz no meu tempo e nele meu coração celebra. Eu permito ao amor sagrado me preencher. Eu me amo, agradeço a divina liberdade e a cura. Eu me amo, agradeço a sagrada liberdade e cura. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa foi a oração, a meditação, o ponopono, do perdão e de grande limpeza nos nossas emoções e sentimentos, trazendo para nós a consciência do amor próprio, da reconexão conosco, com a nossa essência, com os nossos valores primordiais. Eu vou pedir para que você respire profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca e vai abrindo seus olhos com muita amorosidade e gentileza, movimentando as extremidades, braços, mãos, mãos, pernas e pés. Vagarosamente. Isso. Eu espero que essa meditação tenha feito sentido e contribuído para a sua vida, para os seus projetos, para a sua semana, para o seu dia. Foi com muito amor que eu fiz essa meditação hoje com vocês. Sempre que precisarem, podem retornar e refazer essa meditação junto comigo. Com todo amor do meu coração, beijos de luz. Michelle Kuh A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto